Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Tio John Lives. Estamos hoje aí pra fazer um desafio, né? Que foi passado pelo meu amigo Carlão, lá do canal Megadrive Anos, cara. Se você não conhece o canal dele, eu recomendo demais. O link pra ele vai estar na descrição. É um desafio que está sendo feito por vários canais e o meu amigo Carlão me convidou pra participar dele, cara. E olha só, justamente um dos meus jogos favoritos do Atari 2600, cara. Simplesmente uma pérola que eu, com certeza, jogo até os dias de hoje, cara. Mas vamos ver se eu consigo fazer uma boa pontuação, né? Não passo vergonha aqui, né? Já que eu disse que é um dos meus jogos favoritos, né? Mas eu estou constantemente jogando, né? Sempre que sobra um tempinho, né? Vamos lá, vamos dar uma jogadinha nesse game pra ver até onde eu consigo chegar, né? Ué, é um jogo que a gente só brinca por pontos mesmo, né? Não tem zeramento nesse jogo aqui, pelo menos até onde eu sei, né? Mas vamos lá ver. Vamos ver se o tio John não faz vergonha hoje. O tio John não faz vergonha, o tio John não faz vergonha. Vamos lá. Estou jogando aqui no emulador do Xbox, de Atari 2600. Costumava jogar muito isso aqui com meus primos, cara. Começamos bem. Foi bem. Começamos bem. Não cai na água nenhuma vez. No ritmo, tio John. Secava muito não. Vou deixar um peixinho lá embaixo. Só pegar ainda, né? Vamos pegar... Uh! Demorou! Eu vou pegar peixinho mais ali, mas o tempo vale mais do que os peixes. Quanto mais tempo, né? Quanto mais rápido você terminar, Quais pontos você ganha. Esses bichinhos também, que passam, eles te levam. O cara guia e a gente puxa lá pra dentro da água. Eu não ia agora. Fiquei preso. Eu não deveria ter ido naquela hora ali. Podia ter esperado. Eu já construí até a casinha. É isso aí. Valeu. Perdi uma vidinha. Como todo bom jogo da Activisa, né? Pra dar 10 mil pontos, você faz o que? Você já sabe, né? Uma vida, né? Faz o que a boquinha me pega ali, velho. Uh! E até a leda no urso ali. Bem não, seu urso. Não vai dar pra você hoje, não. A medida que a gente vai Pulando aqui nos Nos gelinhos brancos Vai construindo na casa. Vocês já perceberam, né? Eu ganhei uma vida agora. Uh! Cara, 10 mil uma vida. Você abre e fecha. Perdendo muita vida de bobeira, tio John. Ah! A minha ideia era pular lá pra cima E desviar do urso, né? 15 mil! 15... Opa! Tem uma vida, mais? É com 5, não é com 10, não? O John ensinando errado. Ah, meu Deus! Ah, ah, ah! Ah, me pegou! Ah, quase fazendo a vida. Tá boa? Tem vida a zero? Tem vida a zero. Oh, oh! Oh, agora faço a vida. Oh, oh! Não faço, não. Ali, ó. Ah, caranguinhos. Me apareceu ali, cara. Errei. Infelizmente, não deu. 23 mil 710. Isso aqui não foi tão mal, né? Poderia ter sido melhor, mas não foi tão mal assim, né? Mas isso aí foi o desafio, né? Passado pelo meu amigo Carlão, lá do canal Mega Drive Anos. E agora, né? Pra passar a corrente, eu tenho que convidar mais um amigo, né, cara? E eu vou convidar ele, cara. O mestre de todos os sacrilegios aqui. Mestre de todos os sacrilegios e sortilégios gamer que você vai conhecer no YouTube. O meu amigo Pirata Simão, cara. Tá contigo agora, Pirata Simão. Quero ver se você faz uma boa pontuação também no Frostbite do Atari. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito no canal, gostou do conteúdo, se inscreva também. Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.